Para quem não se lembra ou não viveu essa época, essas garrafinhas aqui fazem parte de uma promoção da Coca-Cola onde você tinha que juntar 10 ou 15 tampinhas, eu não me lembro ao certo, e você trocava por uma garrafinha dessa aqui. O mais impressionante é que essas garrafinhas aqui são de vidro de verdade, como vocês podem ver aqui, bem bacaninhas. Igual as garrafas de Coca retornáveis mesmo, não tem nada de plástico aqui não, é vidro de verdade. E a coleção completava com este engradadinho aqui, como vocês podem ver, da Coca-Cola, que era item essencial para quem colecionava essas garrafinhas, tinha que ter esse engradadinho aqui, muito bacana. O mais bacana de notar é que as garrafinhas eram muito bem feitas, cara, olha a impressão, muito legalzinha, o próprio formato aqui da garrafa é muito legal, a tampinha aqui é de alumínio, tá meio enferrujada por conta do tempo, né? Essas garrafinhas são do começo dos anos 80, então elas têm muito tempo, e como vocês podem ver, o líquido aqui dentro está intacto, tá? O líquido aqui, ó, fechadinho, bonitinho, igual foi lançado na época. Outra coisa bacana de se observar é que algumas, ó, vinham escritas em outras línguas, é que isso aqui está escrito Coca-Cola em coreano, ó que bacana, ó, bem legal mesmo. Anos depois, a Coca-Cola lançou outras garrafinhas, tipo essa aqui, só que em versão de alumínio. Fez um certo sucesso, mas não eram tão legais como essas aqui. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. Mas afinal de contas, o que tem dentro dessas garrafinhas? Será que é só um líquido preto, né, com corante? Será que era Coca-Cola de verdade? Ou será que era veneno, como nossos pais sempre nos disseram e sempre nos botaram muito medo? Não sei. Quem foi criança nessa época lembra muito bem, né, que ficou morrendo em vontade de abrir-se aqui escondido e tomar. Mas o medo do veneno era maior, então a gente prefiu deixar no cantinho mesmo. Bom, aproveita que a gente vai acabar agora com esse mistério da infância de muita gente. Já deixa seu like aqui embaixo, porque o tema de hoje merece, hein. E bora lá descobrir o que tem aqui dentro. Vamos embora. Pra isso eu consultei a própria Coca-Cola, que gentilmente nos enviou uma resposta. Eu apertei pra eles, afinal de contas, o que tem nessas garrafinhas? E eles nos responderam. Tá aí na tela a resposta. O líquido continha água não gaseificada, corante de caramelo e conservador benzoato de sódio. Benzo, Deus. O que é isso, benzoato? Se compararmos com os ingredientes de uma Coca-Cola de verdade, eles mudam bastante. A Coca de verdade tem água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante de caramelo, acidulante, ácido fosfórico e aroma natural. Porra! Tudo isso? Como podemos ver, o único ingrediente que bateu de verdade foi o corante de caramelo, que deixa essa cor mais escura na garrafinha. Tanto nesse líquido aqui, como na própria Coca-Cola. Já essa garrafinha vem com água não gaseificada, então água normal. E o refri, obviamente, é água com gás. Ou seja, nessa garrafinha aqui tinha uma espécie de Coca-Cola, porém sem açúcar, sem aroma, sem cafeína, praticamente sem nada. Obviamente isso era pra deixar com uma aparência parecida com a de uma Coca de verdade, mas com baixo custo, né, pra Coca-Cola. Resumindo, o que tinha aqui dentro não era veneno, era só uma aguinha escura parecida com Coca-Cola. Nossos pais nos enganaram. Igual a história da manga com leite, né? Acho que a manga com leite também não falece, não. Já tomou manga com leite? Já? Já. E faleceu? Não, pode ir. Mas se não era veneno, será que eu tomar essa paradinha aqui, 30 anos, mais de 30 anos depois, será que vai fazer mal? Você vai morrer. Será que há um risco de eu falecer se eu tomar um shotzinho disso aqui? Vamos descobrir, eu vou abrir isso aqui agora e tomar uma olhinha. Isso não é veneno, né, não vai acontecer nada de mal não. Bora descobrir! Eu não sei se eu vou conseguir abrir isso aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Tá completamente fechado, lacrado. Eu não sei se eu vou conseguir abrir com um alicate, mas eu vou tentar, tá, fazer essa experiência. E aí eu vou encher um shot disso aqui depois, vamos ver. Nossa, tá meio de quebrar a ouvida, né? Aham. Tá, nossa. Vai da merda, vai da merda, vai! Será que que quebra? A meleca. Aí, ó. Uhul! Olha aqui! Esse é sereno. Puts! Depois eu vou ter que reconstituir essa tampinha pra eu colocar de volta. Aí, galera, ó. Está aqui o líquido misterioso é agora ou nunca. Vamos colocar um shotzinho aqui pra gente ver. Nossa, parece que não vai cair nada. Eita! Eita, Giovana! Eita, Giovana! Aí, ó. Não cai. Ah, é, hein? Conta gotas. Ah, tá indo. Processo aqui. Ó, foi. Já era. Tá aqui. Como vocês podem ver, ó. Não deu muito. Isso aqui é o que tem numa garrafinha. E vamos mandar pra dentro e, seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai ser dessa parada. Eu vou tomar um gole desse refrigerante pra ver se eu esqueço os povos lá, irmão. Preparados pra esse momento? Eu não sei porque eu tô fazendo isso. Tá com uma cor muito esquisita. Gás aqui, nem sabe o que que é, né? Porque se nunca foi gás, o negócio tá um chazinho aqui e cogumelo pra gente ver. Bora lá, então, tomar e ver se é veneno ou não é veneno. Queria deixar claro aqui que se eu não falecer, né? Eu espero que vocês continuem inscritos no canal aí, porque eu vou dar um jeito de continuar postando vídeo aí pra vocês. Bora lá, então? 1, 2, 3, 2, 1. Ingeriu diante das câmeras o conteúdo de um frasco que tirou do bolso. Gente, é uma delícia. Que delícia. É o seguinte, eu não recomendo ninguém a fazer essa parada. Não vão abrir a garrafinha, não vão tomar. Isso aqui foi só um experimento feito por profissionais. Não sei que tipo de profissional, mas eu fiz. Essa aqui é só pra você que assistiu esse vídeo até o final, tá? Eu não tomei esse negócio de verdade, não. Eu troquei os copinhos. Essa aqui é a Coca Sem Gás, que tá há 3 dias lá na geladeira. Mas vamos manter esse segredo entre nós. Entre eu e você que assistiu esse vídeo até o final. Fui. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noj do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noj aqui. Fui. Valeu.